A meu ver, Nonato, estão carregando nas tintas. Eu acho que é uma condenação controversa, porque o Lula mais uma vez foi acusado de ser proprietário do sítio pelo Ministério Público, mas ele foi condenado por benfeitorias numa propriedade que ele frequentava. A própria juíza escreve na sentença dela, aspas, já foi narrado nesta sentença, que não se discute aqui a propriedade do sítio. E há aquele argumento que a defesa e parte da comunidade jurídica aponta da falta de um ato de ofício, ou seja, o Lula já não era mais presidente e não teria um ato de ofício específico. Por isso que a denúncia fala em formação da base parlamentar em 2003, em uma posição numa organização criminosa, e ele não está denunciado nesse processo por organização criminosa, fala em nomeações de diretores da Petrobras. Ou seja, faltaria o tal ato de ofício. A meu ver, Nonato, é uma pena muito severa, que reforça uma percepção de uma justiça mais dura e persecutória em relação ao Lula. Eu acho que isso tende a vitimizar o Lula perante os olhos de muitas pessoas aqui no Brasil e no exterior. A meu ver, são penas severas, sem provas cabais de propriedade do sítio e do apartamento. Isso de algum modo, Kennedy, não é um recado também contra a impunidade de que não basta você ser poderoso ou ex-presidente para ficar impune ao que determina a lei? E talvez por isso a tinta seja mais carregada mesmo? Eu acho que a tinta não pode ser carregada para beneficiar nem prejudicar as pessoas. A tinta da lei não pode ser usada dessa maneira porque o Lula é um ex-presidente. Você toca num ponto muito importante porque se é para dar um recado contra a impunidade e eu carrego nas tintas, eu estou cometendo uma injustiça. O recado contra a impunidade é uma justiça que funciona na medida da lei da responsabilidade e com penas que levem em conta as provas, enfim, que tenha proporcionalidade com o fato. Eu não acho que é correta uma percepção de que você tem que aplicar uma condenação para dar um recado contra a impunidade. Você dá um recado contra a impunidade combatendo a impunidade, investigando, condenando, aumentando os órgãos de investigação. Isso, por ironia da história, aconteceu no governo Lula. O governo Lula foi o governo que aparelhou melhor a Polícia Federal, que mais respeitou a autonomia do Ministério Público. Lula e a Dilma indicaram os mais votados na lista tríplice. O Temer escolheu a segunda colocada, que foi a Raquel Dodd. E o Bolsonaro já sugeriu que pode nem obedecer a lista tríplice do Ministério Público. A Dilma sancionou a lei de organização criminosa na esteira daquelas manifestações de junho e julho de 2013, como lembrou ontem aqui o procurador Deltan Dallagnol com a gente naquela entrevista. Portanto, eu acho que aí a questão da impunidade e desse combate à corrupção é um dever das instituições. No caso concreto, eu acho que é errado carregar nas tintas para um suposto recado, Nonato.